Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Já estamos aqui no hospital da criança, hoje a Bettina tá aqui, ela já tá de pulseirinha, eu também já tô com um negócio de acompanhante, tá fazendo bastante frio gente, e estamos aqui no hospital, o Leonardo tava aqui, mas ele teve que sair, ele pode ficar aqui até 6 horas, a partir de 6 horas não pode ficar, só um acompanhante com o paciente, então é por ordem de chegada, né, e eu acho que tem umas 4 pessoas na minha frente, a gente chegou aqui era 5 e meia, então já estamos aqui, Bettina vai colocar o gesso hoje, eu tô bem apreensiva, e é isso, vou fumar um pouquinho, ela tá dormindo, são 6 e 8, o Leonardo teve que ir lá pra fora, e eu tô um pouquinho tensa, confesso, mas já deu tudo certo. Eu tô aqui atrás, ó, lá na frente é a entrada, mas a gente fica lá pra trás, que tem uma cantina ali atrás, ó, o hospital aqui é enorme. E aí 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 Já estamos em casa, gente, já passou muito tempo, já são quase 2 horas da tarde, a gente chegou aqui em casa, ela ia dar 9 horas, a Bettina foi a segunda E, gente, tá sendo desesperador, ela só chora, ela tá quietinha agora, ela só fica quietinha com o Leonardo, comigo ela não fica quietinha com ninguém, só com o Leonardo que ela fica quietinha e ele tá lá no quarto com ela E aí É desesperador porque ela só chora, o médico conversou comigo, falou que ela não tá sentindo dor, que o que ela sente é um incômodo e lá no hospital pra botar, é, gente, ela chorou do início ao fim, chorou muito Eu saí de lá no hospital, eu saí de lá no hospital, eu saí de lá no hospital transtornada, sabe, porque ela não ficava quietinha, ela não se acalmava, eu não conseguia fazer ela se acalmar E a experiência que eu tive foi de outras mães, né, eu conversei com, eu fiz amizade com duas mãezinhas Duas, é, com duas mães, três mães, uma já conhecia da primeira vez que eu fui, né, porque acaba que todo mundo se encontra, porque a troca de gesso é toda sexta-feira Então, uma já conhecia da primeira consulta que eu fui, mas as outras duas eu conheci hoje E aí, né, um neném, uma mãezinha, o neném dela, era nas duas perninhas O pé torce congênito, né, eu tô fazendo uma carne aqui pra gente almoçar Eu peguei comida lá na minha mãe, porque eu não tô com cabeça de fazer nada E o que que ela me falou? Elas me passaram algumas dicas, sabe, uma das mãezinhas, o neném dela tem sete meses e eram as duas perninhas É o pé torce congênito, né, e, gente, lá é um hospital maravilhoso Eu não tenho do que reclamar, doutor Pedro, que tá cuidando da Bettina É um ótimo profissional, ele conversou muito comigo Ele falou que não ia ser fácil, que vai ser um tratamento longo Mas que vai dar tudo certo, que o pézinho dela vai voltar pro lugar Mas, gente, olha, eu vou mostrar um dia assim, ela enjeçou até a coxa, sabe Então tá muito difícil, ela tá quietinha, porque ela tá com o Leonardo O Leonardo tá lá com ela A sorte que o Leonardo pegou um dia de folga amanhã Então ele vai ficar hoje, amanhã e domingo em casa Então ele vai poder ficar com ela, né, assim, me ajudar Porque ela não tá querendo ficar comigo, gente Eu não tô tendo posição com ela, sabe E o gesso pesa, né É... Eu tô desnorteada Porque eu queria muito ficar com ela, sabe Quando ela começa a chorar, eu vou pro lado dela Daí o Leonardo pega E ela calma E comigo não Ela tá sem posição E... É isso Ela vai trocar o gesso semana que vem Porque o primeiro gesso, ela ficaria 15 dias Mas ele trocou O primeiro, ela vai ficar uma semana E o segundo, ela vai ficar 15 dias, né E depois são mais 5 gessos Trocando toda semana Pra no... O último gesso em que são 7 gessos trocando, né Toda sexta No último gesso Ela... Vai fazer cirurgia, né Aí depois da cirurgia, ela entra com a órtese A órtese é o... É a botinha, né E é isso Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês Eu vou deixar ela quietinha Mais um pouquinho lá Que agora que ela quietou lá com a Leonardo Eu vou deixar ela um pouquinho descansando Tadinha E essa noite ela não dormiu bem Ela foi dormir 13 e pouca da manhã E 4 e 20 eu levantei A gente se arrumou Aí quando foi mais 4 e 50 Eu arrumei... Ela já tava arrumada Eu já deixei ela deitada Arrumada Quando eu vi que a gente tava pronto Eu só botei a manta nela E a gente foi E o casaco também eu botei hoje de manhã Leonardo tá com... Ouvindo o mundo bita lá com ela Pra ela acalmar Também Ouvindo o mundo bita lá com ela Ouvindo o mundo bita lá com ela